Aluno da SPSEX pode reprovar e não ir para a Academia Militar das Agulhas Negras? Então, para que você entenda essa questão, você tem que entender como que funciona a formação do oficial como atendente de carreira. Então, ele inicia na SPSEX e ali o aluno vai passar um ano para se formar e em seguida ele vai ingressar na Academia Militar das Agulhas Negras. Então, durante toda essa formação, o aluno, o cadete, o aluno da SPSEX, o cadete da AMAN, ele vai ter dois tipos de formações. Ele vai ter a sua formação militar, de disciplinas, de práticas, de assuntos militares e ele vai ter a sua formação acadêmica. Afinal de contas, essa formação, ao final da formação, o militar vai ter o seu diploma de nível superior, ou seja, é uma faculdade. Então, ele tem também a parte acadêmica, onde ele vai estudar diversas matérias. Ele vai estudar português, oratória, inglês, espanhol, física, química, cálculo. Ele vai estudar várias coisas que compõem a grade curricular do curso. Além disso, nós temos também o TAF, os TAFs, que são os testes de aptidão física que são realizados ao longo da formação. E isso também vale nota, isso também vale ponto, isso também vai lá para o currículo do cadete. Então, ele vai fazer provas de corrida, de flexão, de barra, de natação, de abdominal, provas de obstáculo. Então, tem vários tipos de provas aí que o militar vai fazer durante a sua formação e que compõem as notas do militar, assim como a prova de cálculo, assim como a prova de português, assim como a prova de direito constitucional. É o mesmo tipo de avaliação para essa parte física, para a parte militar e para a parte acadêmica também. E o que acontece? O militar faz provas. Durante toda a sua formação, ele vai fazer prova. Ele vai fazer prova de português, de cibernética, de todas as matérias, assim como ele faz os testes físicos também. E se ele não for aprovado, se ele não atingir a média lá em uma determinada prova, ele pode ficar de recuperação, sim, assim como em qualquer faculdade. Ficando de recuperação, o militar vai ter uma nova oportunidade de passar, ele vai ter orientações lá mais direcionadas para que ele possa passar. Agora, existem casos que o militar não consegue se recuperar. Ele é reprovado realmente no ano letivo. E aí, o cadete ou o aluno, ele pode sim repetir um ano, tá? O aluno da SPSEX, por exemplo, ele pode repetir um ano. E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai ser mandado embora? Nesse caso, não. Ele vai repetir o ano. Ele vai, como na faculdade ou como no colégio, repetir o ano, novamente. É importante entender que o cadete, o aluno em formação, dentro desses cinco anos, ele só pode repetir uma vez. Então, ele não pode repetir lá na SPSEX e repetir lá no terceiro ano da AMAN de novo. Não. Repetiu na SPSEX, ele não pode repetir de novo, tá? Mas, eu já quero deixar claro aqui para você o seguinte, que isso é bem raro de acontecer. Por quê? Porque o processo seletivo, aliás, o concurso para entrar na SPSEX, já é um concurso muito rigoroso. Então, se você for aprovado no concurso da SPSEX, fica tranquilo, cara, que você já provou que você tem capacidade intelectual para ingressar na AMAN e se formar lá. Então, basta que você estude, que você se dedique, não fica muito preocupado com isso agora. Basta que você se dedique lá dentro, que você vai ver que você vai conseguir ser aprovado, porque você já foi selecionado lá atrás no concurso, tá? Então, você já comprovou que você tem essa capacidade intelectual. Então, não fica tão preocupado com isso, porque, na hora, você vai se preocupar. Nesse momento, você tem que se preocupar com o seu concurso, com a sua preparação intelectual, com a sua preparação física, com a sua preparação psicológica, emocional, para fazer a prova, para a sua formação, tá? Então, isso que é o importante que você tem que focar nesse momento. Outra pergunta que me fazem muito é se o cadete, né, se o aluno da SPSEX, ele precisa fazer algum tipo de prova para ingressar na AMAN, e a resposta é não. Não precisa fazer nenhum tipo de prova. Basta que ele seja aprovado em tudo, tá? E ele tenha aproveitamento em todas as disciplinas, que ele, automaticamente, já vai ser aí transferido para a AMAN ao final do processo de formação na SPSEX. Então, é isso. Espero que esse vídeo tenha tirado essa dúvida que, de repente, você tenha. Não esquece de se inscrever no canal para que você não perca nenhum conteúdo que eu trago aqui para vocês sobre carreira militar, concursos, tá? Sobre a vida militar de modo geral, tá? Fica com Deus, um abraço, fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.